A hora da boa notícia, vai lá! Olha que legal, Neto, no último sábado foi lançado lá na Alemanha, em Hamburgo, o Dushbus, ou seja, o ônibus chuveiro. Uma iniciativa que nasceu graças a uma vaquinha feita na internet, né, que hoje em dia tá tão popular. Nele, os moradores de rua, em situação de rua da cidade, poderão tomar um banho no veículo modificado que contém várias instalações sanitárias. O ônibus chuveiro nasceu a partir da ideia de um jovem alemão que já morou em situação de rua, já passou por isso. Ele se conectou a diversas organizações não governamentais e entidades sem fins lucrativos pra fundar a ONG que projetou aí esse ônibus chuveiro. Em seis semanas, ele arrecadou aí cerca de 770 mil reais, suficiente pra comprar e modificar esses dois ônibus aí. Segundo os voluntários da ONG, o projeto dispõe hoje de fundos pra funcionar durante seis meses. O desafio até lá é manter o ônibus limpo e ativo a longo prazo, né. E ele diz a reportagem, toda pessoa tem direito a se lavar, sentir-se sujo, impede os moradores de rua de cumprirem compromissos ou tentar melhorar a sua própria situação. Para os organizadores da Vaquinha, é fundamental que mais iniciativas como essa sejam instaladas na cidade. Tá aí então um projeto de uma pessoa que já passou por essa situação, conseguiu sair e ajuda todos eles novamente. Parabéns, essa foi a hora da boa notícia. Parabéns.